Olá galerinha de Youtube, mais um vídeo do canal Fairey Games pra vocês galera E dessa vez aqui galera, hoje eu vou mostrar Vai ser a revolução da Vila Tuber galera, episódio 5 Porque a Vila Tuber não é mais a mesma Desde que aquele acidente que vocês sabem né Do LG aconteceu, aí vai ser a, olha Vai ser a nova vila Entendeu galera, e desde aquele acidente Essa vai ser a nova Vila Tuber Por enquanto eu não tenho nada né Vou pegar algumas coisas lá na casa do Ferreira Ainda me lembro como era a Vila Tuber Saudades, saudades Mas que essa aqui, nessa daqui vai ser mais fácil evoluir Porque tem mais cavernas Entendeu galera Acompanhe todas as séries aí que a gente tem no canal galera Também aí Deixa um like aí que galera, significa muito pra gente Eu ouvi falar um boato Que tem uma caverna aqui debaixo Da casa do Ferreiro Com licença Vamos ver se é verdade isso que dizem Parece que não Tô só ouvindo água aqui É, parece que não Esse boato não é verdade E outra sede pode até ser Mas nessa não Vamos ver aqui Vamos pegar a madeira primeiro Oh meu Deus A madeira tá muito longe Pegando madeira Mas tipo assim galera Porque minha mãe vendeu LG Aí o mundo tava lá né Aí vai ser a evolução agora da Vila Tuber Vamos ter que construir muita coisa agora na Vila Tuber galera Essa é a nova Vila Tuber Deixa eu fazer logo uma craft table Banca de trabalho Chamar meus colegas pra gravar aqui na Vila Tuber também Que isso que está pressionando aqui Ah galera Como agora eu sou youtuber Muita gente fica mandando mensagem Ah um abraço pra todo mundo aí que acompanha meu canal também Um abraço pra um colega meu também Que está favorecendo aí Que ele está compartilhando aí os vídeos Ele também tá tipo assim Dando opinião do que eu posso fazer É o Alisson galera Alisson Aí obrigado pela colaboração aí Esse é o vídeo de hoje que eu tava pedindo Não deu pra fazer parkour Porque tava dando problema Espero que tenha visto É os outros vídeos da Vila Tuber Na Vila Tuber Eu me lembro que eu tinha um lobo No próximo vídeo eu já pego o lobo pra mim Acho que pra agora isso tá bom Vamos pra Vila Aí eu vou ficar muito longe Olha aqui a madeira pra ali Eu nem vi Tomara que tenha árvore de cacau pra ali Eu acho que não Queria pegar uns cacau pra mim Não, nesse solo não deve ter árvore de cacau não É, toda vez que a gente joga a Vila Tuber Ou numa vila normal Sempre tem um problema aqui Sempre tem alguém que cai aqui e não consegue sair Por isso vamos quebrar Vou fazer alguma espada aqui pra mim Sentindo falta quando eu gravo com meus colegas Galera, quando tiver 100 inscritos Vamos fazer uma comemoração especial E eu já sei o que é Galera na Vila Tuber Ah, pega aquela colegas Não, deixa aquela colegas Não vou roubar dos outros Isso tem nem que fazer a minha casa agora, né galera Eu vou morar numa casa Por enquanto Dentro de uma picareta eu acho que eu vou minerar o que é Deixa eu ver se tem alguma caverna por aqui Vou ver pra cá E galera, foi isso Se você gostou se inscreve no canal E todo apoio Equipe Craft aí galera Aí embaixo A gente tá se aliando ao novo canal É o Esqueci agora galera Eu sou uma anta mesmo Vive me esquecendo das coisas Mas galera Vou falar pra vocês num vlog aí Se ele aceitar a nossa parceria E foi isso E Deixa eu colocar na visão da terceira pessoa Que é mais legal, né E como eu falo E Tchau Acompanhe os próximos vídeos Tchau A Vila Tube 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 A Vila Tube